Seresta no Rafinha Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em doce E com o vazio a existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vida dividida Vida dividida Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso É o meu paraíso Não me deixe aqui no chão 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 Não me deixe aqui no chão